Pronto aqui, viado. Aí, aí, cara! Morri, morri. Morri na direita. Não, morreu. Ele não te viu. Tem caixa chegando! Peguei eles! Dá pra eu ir na caixa? Tem gente na esquerda. Nossa! É pra correr? Bote inimigo acima! Que classe é essa, Negrejo? Tem rocket? Tão um pouquinho fodido, né, Viado? Aham! Bate! Aí, Negrejo! Nossa! Aqui, Negrejo! Nossa! Aqui, Negrejo! Nossa Senhora! Ó o desmarcado! Tá aqui, Negrejo! Tá aqui, Negrejo! Pareço de miragem, mas é sacanagem! Ah, dois MP5! Só restam 25. Mantenha o bom trabalho! Tem bala aí? Não. Quer dizer, de quê? Tem! Tem coisa aqui também, eu vou bala aqui. Tem coisa aqui! 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 Assalte! Esse tiro pegou em mim! Pegou em mim? Dá pra ficar um lugar sem efeito? Vou tirar essa! Mano, eu acho que... Calma, calma, calma! Vou pegar um negativo aqui! Dá pra me arrastar até aí! Dá pra me arrastar até aí! Fante inimigo acima! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Foi MEA! Agora é com você! Alvo marcado! 25, permanecer! Caralho! Calma aí! Vou fazer uma classe aqui de... Totalmente carregado! Cadê? 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 Caralho! Caralho! Aquela balinha naquele cara ali debaixo da ponte!